Nesse início surpreendente de campeonato brasileiro, cheio de surpresas na parte de cima da tabela, existe uma equipe que vem se destacando bastante, inclusive até o fechamento dessa análise tinha o melhor ataque da competição. Hoje a gente vai falar sobre o Bragantino de Maurício Barbieri, mais especificamente algumas táticas ofensivas que o time vem utilizando e tem funcionado muito bem. Bom, pra começar vamos dar uma olhada em como o Bragantino marcou seus gols até aqui no campeonato. A tática que mais rendeu gols aos comandados do Barbieri foi o contra-ataque, seguidos da troca de passes, cruzamentos e chutes de longa distância. O ponto importante aqui é que como você pode perceber, o time usa diversas táticas para criar suas jogadas de finalização, inclusive é um dos times que menos dependeu da bola parada até aqui no campeonato brasileiro. O Brasileirão é um campeonato onde saem muitos gols de bola parada, mas o Bragantino do Barbieri tem apresentado variações táticas muito interessantes na hora de atacar com a bola rolando. Nessa análise eu vou separar as táticas de finalizações em três grupos de situações. E o primeiro grupo vai ser as situações onde o Bragantino consegue criar suas jogadas, construindo desde o campo de defesa, aproveitando o adversário um pouco mais aberto, com o bloco um pouco mais alto, mais bagunçado, sem muita compactação, principalmente com a linha defensiva mais exposta. Aquelas situações que o pessoal chama de ataque rápido, transição vertical, enfim, não vamos ficar muito presos aqui aos termos e com exemplos tudo vai ficar mais claro. Nesse primeiro lance do jogo contra o Corinthians, o Bragantino sai trocando passes de trás, a ideia é tentar atrair o bloco de marcação adversário e tentar criar dois espaços fundamentais. O primeiro é o espaço entre as linhas e o segundo é o espaço nas costas da defesa. Então, quando o adversário vai avançando o bloco, a tendência é ir perdendo a compactação, aumentando o espaço entre as linhas e também aumentando o espaço nas costas da defesa. O Arthur recebe no espaço entre as linhas e espera o momento certo para fazer o lançamento e deixa o Pedrinho na cara do gol. Mas ele acaba desperdiçando a chance. Aqui o Bragantino troca passes no campo de defesa pelo lado, atrai a marcação do Palmeiras, a princípio a marcação está encaixada, agora atenção para as movimentações. O Arthur batendo o Renan na velocidade, o Ítalo atraindo a marcação do Felipe Melo para quebrar a linha defensiva e o Elinho fechando, se aproximando para a jogada, possibilitando a tabela de três jogadores. Nesse momento, o Arthur já está em ótimas condições para sair na cara do gol, mas o Ítalo também bate o Felipe Melo na velocidade e, com isso, dois jogadores do Bragantino ganham as costas da defesa do Palmeiras sem impedimento. Ítalo arranca com ela dominada e toca na saída do Vinícius. Outro exemplo do mesmo jogo, só para ilustrar que o time também explora esse ataque rápido, com base nos lançamentos. Principalmente explorando a compactação para fortalecer a briga pela sobra. E a ideia é a mesma, aproveitar a defesa bagunçada para criar as chances perigosas. Seja com a troca de passes, seja com os lançamentos, a ideia é sair o mais rápido possível de trás, de forma consciente, para explorar a defesa adversária tentando se recompor. O segundo grupo de situações são aquelas onde o time avança em campo, mas encontra o seu adversário bem postado atrás, bem compactado, bloco baixo, situações que dificultam bastante a vida de qualquer ataque. Nesses casos, o Bragantino trabalha a jogada com mais paciência para tentar encontrar espaços, troca passes, inverte a bola, aquilo que o pessoal chama de ataque posicional. Esse ataque mais lento, digamos assim, que a bola circula um pouco antes de alguém tentar acelerar o jogo. Mas o que o Bragantino faz quando encontra o adversário bem postado atrás? Existem três táticas que se destacam bastante nesses casos. Como a gente já viu, o time troca passes muito bem. E mesmo com o adversário bem postado, se encontrar espaços, mesmo que pequenos, o time vai tabelar até alguém sair em condições de finalizar. Agora, uma coisa que vem surpreendendo muita gente são os chutes de longa distância. Como a gente viu no começo da análise, essa tática funcionou muito bem até aqui. Isso porque são vários jogadores que têm carta branca para arriscar de fora da área. E o grande destaque é o Arthur, canhoto, que na maioria das vezes cai pela direita e corta para dentro para finalizar na perna boa. Como último recurso, quando não encontra espaço para uma finalização limpa, o time tenta os cruzamentos. Tanto os cruzamentos com profundidade, ou seja, buscando a linha de fundo, quanto sem profundidade. Essa tática rendeu boas oportunidades ao Bragantino nesse começo do Brasileirão. Aliás, o Bragantino é o time que apresentou mais alternativas para atacar quando seus adversários estão compactados atrás. Essa dificuldade é muito evidente na maioria das equipes. Se você está gostando da análise até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Calma que ainda não acabou. Ainda tem o terceiro e último grupo de situações, os contra-ataques. Tática que mais rendeu gols para o Bragantino até aqui no Brasileirão. Sem a bola, o Bragantino de Barbieri é um time que avança seu bloco de marcação o tempo todo. E a marcação-pressão tem funcionado muito bem. Com isso, o time consegue criar muitas chances, contra-atacando seus adversários com a bola recuperada ainda no ataque. Perceba nesse lance. O Bragantino com praticamente sete jogadores no campo de ataque, pressionando a saída de bola do furacão. Força o erro, Praxedes já aciona o Alejandro com espaço e ele faz esse golaço. Aqui mais uma vez, o time fazendo a marcação-pressão. O Lucas Evangelista faz a interceptação. Elinho, Claudinho e Ítalo. Três toques de primeira, muito entrosamento. E a bela finalização do Lucas Evangelista. Aqui mais uma bola recuperada no ataque. Ítalo fazendo muito bem a assistência. Explorando a velocidade do Arthur, que faz o facão e sai na cara do Marcos Felipe. Mas o time também executa muito bem os contra-ataques iniciados na defesa. Nesses casos, o time conta com o talento dos seus meio-campistas para iniciarem a jogada. Principalmente com o Claudinho. Mas o Raul também tem uma excelente visão de jogo. A mobilidade e velocidade dos jogadores de frente. Principalmente com o Elinho, o Arthur. Mas também a descida dos meio-campistas e laterais. Nesse lance, quem finaliza é o lateral, é o Everton. Aqui mais uma saída em velocidade. Mais uma vez, o Ítalo recuando para armar. E o Arthur entrando em velocidade para finalizar a jogada.